Sua plataforma de apostas esportivas online tem nome, rápido, divertido e seguro de verdade, é a Seguro Bet. Está aqui o QR Code, faça o seu cadastro e se divirta com responsabilidade, apenas para a maioria de 18 anos. Vamos lá curtir esse corte? Toma tudo. Sem medo, sem medo de estar fazendo... Porque eu acredito no que eu faço, cara. É isso. Eu acredito no meu coração. Eu só cheguei até aqui por amor, não foi por dinheiro, não foi por nada. Não tem nada mais gostoso do que ver dar certo a música. Não tem nada mais legal do que você chegar no show. Cara, não tem uma segunda-feira que eu chegue no meu escritório e pergunte quanto deu. O show de sexta-feira foi incrível. Pô, o show de sábado foi demais. O termômetro é outro, né? Cara, a gente nunca tinha ido lá, que legal. Não é quanto deu, não é quantas pessoas tinham. E não é de agora, né? Porque tem gente que pode falar assim, ah, mas agora... Mas isso é desde antes, né? Desde sempre. Desde sempre. E isso é uma herança que eu tenho do Exalta. A gente sempre subiu no palco muito comprometido. A galera do Exalta sempre foi muito séria no que fazia. Isso também me encurtou um caminho danado, assim, de mente. Eu tinha... Eu era 14 anos mais novo que o mais novo do grupo, que era o Péricles. Então, as conversas eram outras, sabe? Cada almoço, cada resenha no quarto. E eu prestando atenção em tudo, sabe? Tudo que... Deixa eu ver aqui. Como é isso? Como é aquilo? As reuniões. Eu não falava nas reuniões. Eu não tinha nem o que falar nas reuniões. Eu era um espectador ali. E aquilo me deu muita cancha pra ser quem eu sou hoje. Você encarou como uma espécie de uma faculdade mesmo, assim, né? Total. Faculdade, faculdade de verdade mesmo. E ali no grupo a gente passou por inúmeros momentos difíceis. Muitos momentos difíceis. Qual foi o mais difícil, assim, na tua opinião? Ah, cara, é difícil de dizer o mais difícil, né? Acho que o início, né? O meu início no grupo, ali 2003, 2004, foi bem difícil. A gente enfrentou ali um momento principalmente de poder investir na carreira, que a gente não tinha. A gente não tinha recurso pra investir na carreira naquele momento. A nossa vida começou a melhorar, a melhorar de fato em 2006, pô. Foram três anos difíceis, assim. Três anos difíceis de rádio, de TV, de show. Então foi bem de plantio mesmo. E aí a outra coisa incrível que a gente tinha, que a gente não tinha preguiça nenhuma de trabalhar. Tinha que fazer rádio, a gente saía do show. Fazia show quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, tipo, show domingo aqui em São Paulo. Segunda-feira, segunda, terça e quarta era a divulgação de rádio lá em Fortaleza. A gente saía. E assim, o espírito, geralmente ia eu, o Pericão e o Pinha, né? Cara, a gente não dormia. A gente, às vezes, ficava mó tempão sem comer e de cidade em cidade e tal. E eles sempre na vibe boa, na alegria. Inclusive, toda vez que a gente bate papo assim, eu e o Pericão a gente se encontra mais, porque a gente tá na estrada fazendo show. Às vezes se encontra... Mas sempre que eu bato papo com o Pinha, o Pinha fala isso. Ele fala, pô, cara, eu sinto muita falta daquelas resenhas nossas, velho. Aquelas resenhas da van, da gente sair e dos perrengues. Passar perrengue junto é mó barato. E tem até uma frase que eu lembrei agora na história sua, que é você curtir o processo ali, né? Curtir a caminhada, né? Porque, como você falou, as dificuldades vão aparecer, mas se você curte aquele momento, entende que a dificuldade faz parte, né? É claro que cada um sabe onde o cara aperta também, né? Cara, e é um outro conselho, já que a gente tá falando muito de quem tá começando, é um outro conselho que eu dou pras pessoas, não pula etapa não, mano. Não tenta pular, porque isso vai te fazer falta depois, cara. Por exemplo, assim, uma pulada de etapa. Tocar na noite. Tocar na noite é maravilhoso, pô. Tocar ali nos barzinhos, tocar nos pagodes. Isso é uma escola gigantesca, velho. Uma escola gigantesca. Você sai o disco do Tiaguinho, você tira as músicas novas do Tiaguinho, pelo menos na minha cabeça era assim. Eu nunca sabia qual música o cara ia pedir. Sim, tinha que saber todas. Eu tinha que saber todas, pô. E, Leandro, assim, saía o disco do Exalta, bons momentos. Hoje, sexta-feira, eu sabia cantar todas as músicas do disco do Exalta. Se eu não soubesse tocar elas direitinho, eu sabia o tom de cada uma. Eu sempre, assim, todos os discos, tudo que saía, tudo, eu era alucinado nesse sentido. Então, eu acho que o lance do processo, não pular o processo, eu falo isso, assim, se você tem um grupo de pagode na sua cidade, aproveita esse momento que é tocar na tua cidade, que é você, pô, ficar nessa expectativa, se vai ter gente, se não vai ter gente. de você conquistar ali a tua cidade, pra depois você conquistar teu estado, pra depois você conquistar, se der pra você conquistar o Brasil todo de uma vez só, com um vídeo na internet, maravilhoso. Mas se não der, vai ali aproveitando esse momento, sabe? E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, já cantou, sonhou em seguir uma carreira musical, e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.